Pra gente começar a falar. Então, ó, presta atenção, hein? Você que tá em casa agora aí. Bomba na NBA, mais uma vez, bomba. LeBron James suspenso apenas um jogo. LeBron James, lembrando, suspenso por apenas um jogo, enquanto a Zaya Stewart suspenso por dois jogos, né? Lembrando da treta envolvendo LeBron James, a Zaya Stewart, na noite de domingo, entre Lakers e Pistons, né? A gente coloca aqui agora a fotinha bonita dos dois aqui. O comunicado oficial da NBA, né? Eu vou até ler aqui, eu vou até pegar meu celular, porque como eu sou cego, eu não enxergo o que tá escrito aí, eu vou ler pra vocês aqui rapidamente, né? A NBA, então, coloca o Zaya Stewart suspenso por um jogo, o LeBron James suspenso por dois jogos. O LeBron perde, inclusive, o jogo de amanhã, terça-feira, contra o New York Knicks no Madison Square Garden, hein? Isso aí é polêmica. Já o nosso queridíssimo Azaia Stewart perde o jogo contra o Miami Heat e perde o jogo contra o New York Knicks. Senhoras e senhores, polêmica master. Olhe só para a cara de Azaia Stewart, que depois que sair correndo pra bater em todo mundo. Léo, eu começo com você, eu quero ouvir pra você mais uma vez. Foi proposital a octuvelada do LeBron, porque parece que ele já faz o movimento, já gira pra pedir desculpa. Queria ouvir de você mais uma vez sobre o nosso queridíssimo LeBron James e Azaia Stewart. Bom, eu sou LeBroy, né? Não sei se quem tá acompanhando aí... Você sabe o que é um LeBroy ou Laza? Ah, deve ser o LeBronzete, né? Não, não. São homens heterossexuais com atração somente pro LeBron James. Ah, justo. Eu sou o LeBroy. Todos somos, todos somos. Você é também, ô Dani? Isso é muito bom. Todos somos, todos somos. Então, cara, agora falando sério, agora jornalismo agora. Bom, o LeBron James, o movimento dele, eu posso estar completamente errado, não sei como funciona a cabeça do LeBron, mas, mano, teve aqui, ó. Teve aqui. Teve. Isso é... Beleza, o que o Laza falou aconteceu, foi um pá. Meu Deus. Foi mal, não queria quebrar. Parece que ele deu cotovelada e... Ai, fiz merda. Sabe, todo mundo já fez isso na vida. Não de dar cotovelada num amigo, mas você age. Quando você terminou de agir, já vem a reflexão do fiz merda. Pode ter acontecido isso? Pode. Mas, o movimento houve. A agressão houve. A punição, da forma que deveria ser, por uma cotovelada, de forma desleal. O cara tava atrás de você, ele não esperaria isso. Mano, não rolou. Apesar de eu ser um LeBron, eu não concordei com o jogo, mano. Se fosse o ala pivô reserva do Sacramento Kings. O cara ia pegar 10 jogos no mínimo. Porra, a NBA gosta de passar um pano pra LeBron, pra esses caras? Óbvio que gosta, porque, obviamente, os caras é midiático. Os caras dão o que falar, consequentemente dão... É money. Time is money. Então, é o dinheiro em primeiro lugar. Mas, agora, eu achei que a NBA pecou. Eu não sei, um dos nossos parceiros que tá acompanhando a live aqui com a gente, o Lázaro, lá pra cima, no começo, ele comentou. Pô, o cara que bateu pegou um jogo, o que apanha pegou dois. Mas, é porque o Azai Sturt fez uma ruaceira, quase virou uma briga generalizada. Mas, não concordei com a posição da NBA, não. Apesar de ser fã maluco do LeBron, não concordei. É, eu acho que... Ô, Dani, eu acho que é isso que o Léo falou agora, né? O LeBron tem a intenção. Parece que ele tem a intenção. E aí, inclusive, no pós-jogo, o Anthony Davis dá uma declaração. Então, o nosso queridíssimo técnico do Los Angeles Lakers dá outra declaração, falando assim, ah, quem conhece o LeBron sabe que ele não teve a intenção. Ô, Dani, você acha que isso pode ter sido meio que uma faísca de tipo, ó, agora nós vamos jogar pelos irmãos. O Westbrook falou no vestiário, falou, ó, a gente honrou a vitória. Que o Lakers, depois disso, teve uma reação incrível no jogo, virou a partida. Quem sabe, virou a chavinha. Clicou aí pra começar a ganhar a temporada, hein? Será? É, sabe quando o time tá desmotivado, não tá jogando bem, aí sempre acontece uma briga e o time motiva do nada? O Lakers pode ser isso. É, então... O Lakers pode ser muito bem isso. De não tá jogando bem, aí o LeBron dá aquela mão usada com tudo lá, de ser lá o que você aí de casa quer chamar, mas é aquilo. Eu não acho que o LeBron foi pra dar na cara. Eu acho que o Azaia tava meio pra baixo, assim, meio quase tombando. O LeBron foi tirar ele, só que acabou pegando no rosto. Aí a questão é tipo assim, a intenção não ter que contar nesse momento. O que eu queria contar é a ação que aconteceu, que foi que o LeBron acertou a mão no rosto do Azaia. Tanto que o Xame Charania, ele até botou no Twitter dele, que a suspensão do Azaia foi por escalar uma altercação na quadra, por perseguir repetidamente e agressivamente, de uma maneira antidesportiva, o LeBron James. Aí o LeBron vai cumprir a suspensão na terça. Contra o Knicks, por bater imprudentemente no rosto do Stoers e iniciar a briga na quadra. Então, esses foram motivos da NB suspender o Azaia por dois jogos e o LeBron por um. Foi o que eu falei no começo. Suspendi a um dos dois. É, exatamente. Suspendi a um. Só pro pessoal que não viu ontem o que aconteceu, foi no meio do terceiro quarto, tá? No meio do terceiro quarto. Então o negócio é o seguinte, o Piston estava 12 pontos na frente, depois o Lakers virou o jogo, venceu inclusive no final, o LeBron sai com 10 pontos, ele não interrompe aquela sequência dele de anos marcando pelo menos 10 pontos em jogo. Então, só pra contextualizar, o Piston vencia a partida por 12 pontos, no final do terceiro quarto, LeBron ejetado com 10 pontos. O Stewart, a hora que a briga dá uma acalmada, ele sai, dá uma volta correndo por trás. Todo mundo tenta segurar ele, o Cade Cunningham puxa pelo calção, e ele vai pra cima do LeBron. Tem aquela foto do Westbrook que já estava armado aqui também, eu queria só ver se ia rolar mesmo. Mas o negócio é o seguinte, apenas a segunda vez na carreira que o LeBron James foi ejetado de uma partida, né? E agora, a gente acabou de falar mais uma vez, o LeBron fica fora do jogo de amanhã, terça-feira, contra o New York Knicks. Eu quero só ver. Eu tô achando que isso pode ter sido realmente essa faísca pra esse time do LeBron ligar na temporada. Porque, cara, não tem tanta explicação, né? Você pegar esses jogadores excelentes do time do LeBron pro time não estar conseguindo fluir, né? Cara, pode ser uma boa. Não uma boa até a briga, mas... Pode ser que o motivo inflame o time. E aquele de, tipo, porra, vai, vai, rapaziada. Vamos nessa, porra. Vamos parar de ficar de briguinha, de defesa. Alô, Anthony Davis e Dwight Howard. Vamos focar aqui em jogar. Vai lá, Carmelo. Sabe, porra, olha o nome dos caras que estão jogando. Carmelo Anthony, Rodion Rondo, porra, LeBron James. É um time que faltava um entrosamento. Um entrosamento, não. Faltava uma motivação, uma faísca ali, uma fagulha. Essa palavra é incrível. Exato, exato. Faltava uma fagulha pro time incendiar. Pode ser que isso aconteça. Não discordo de você, não, Laza. E, além de quê, o jogo ontem, após o que aconteceu, foi o que deu a vitória pro Lakers. Aquele final de jogo que o Westbrook, o Carmelo e o AD jogaram foi absurdo. É, eu vou falar a verdade. Eu assisti o jogo depois da briga. Fiquei sabendo da briga. Falei, não, vou assistir o jogo agora. O que é isso? Lógico. O Lakers mudou o mindset. Ó, já posso ser coach. Mudou o mindset e venceu, cara. Concordo com você, Laza. Não, é uma coisa diferente. É isso, galera. Eu queria encerrar. Falar sobre essa briga aqui, viu? Inclusive, você que tá assistindo esse corte aqui, inclusive do live também, agora a gente tem cortes aqui no nosso programa também. Já sente o seu dedo no like aí, porque essa historinha gostosa entre Lebron James, Azai e Stewart aqui no programa.